o velho se escorando rapaz não faz nada mas tu não tá se escorando mesmo? aonde tu fez isso tudo homem? deixa de conversa pega aí na orelha dele Bruno e não? só minha orelha grande desse tamanho é para ser mesmo não gosta não que pega na orelha dele nem das gatinhas mas se ele deixava a mulher pega assim e se empurrar é a mulher pega assim e se empurrar a mulher pega assim e se empurrar é negro de trouxa a mulher de trouxa quer pegar 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 a mulher de trouxa e tu arrumou? arruma a conta e aí tu não pô tu não vai ainda 15 anos eu não sei se é que tá cai é que bom você vai vir aqui e ficar mais velho tudo 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 Obrigado.